Aqui perto do som alto, muito bom dia! Pessoal, trazendo para vocês mais um veículo Hyundai HB20, esse de ano 2018. Nosso cliente nos procurou solicitando um pouco mais de conectividade para esse carro. Ele é usuário de iOS, iPhone no caso. Então, sugerimos essa central em 7 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto integrado. Mantivemos a entrada USB carregando aqui o smartphone, olha só. Olha, iluminação, os comandos de volantes também integrados aqui. Todas as funções, então, como troca de música, atendimento telefônico, volume. Tudo isso integrado aqui na central multimídia Pioneer de 7 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. Instalamos também, para facilitar as manobras, uma câmera de ré com excelente qualidade de imagem. E agora, este Hyundai HB20 ficou muito mais completo. Na verdade, era o que faltava. Sistema de Apple CarPlay com muita qualidade de imagem e de áudio. O áudio também melhorou muito com esta central Pioneer. A qualidade é incomparável. Sistema de touch, imagem muito legal. Prático para usar. Funcional com todos os seus aplicativos de streaming. Sistema do Siri, comando de voz. Isso é muito prático e integrado. Aqui perto do sol, sempre trazendo novidades, um pouco do nosso dia a dia. E este foi o Hyundai HB20, ano 2018. Desejamos a todos uma excelente semana e um ótimo dia.